Música 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 Aptico. E o final aqui, ó. Está seu? É. É. É meio calhada. É meio calhada. É meio calhada. É meio calhada. Tá vendo? É meio calhada. É meio calhada. É meio calhada. Que isso? Tira a parte de cima. Tira a foto do lado. Tira uma olhada. Uau. Quer tirar foto? Uau. Tira a foto é um pouco do saído. Tira a foto. Tira. Tira a foto é bem Mercury. Tira a foto. 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 Dira a foto. Obrigado.